Há uma ideia inovadora em Portugal, aplicada em ambiente urbano e que suscita a curiosidade. As pressores afixados na parede, que criam uma nuvem de gotículas de água, aumentam a umidade, baixam a temperatura. Através de umas sondas que estão instaladas na rua, essas sondas fazem a leitura da temperatura e se a temperatura for superior aos 30 graus e a umidade inferior a 50, o sistema arranca automaticamente. A rua do Comércio tem muitas horas de sol. Facilmente a temperatura atinge os 40 graus. Tem alturas que a gente nem pode andar, ainda é tudo aqui com o bico aberto. E agora fica mais fresco? Fica, fica. Nota-se o fisquinho. É mais agradável, é? Sente-se mais fisquinho? Muito mais fisquinho, é assim o senhor. Muito cómodo. Baixa a temperatura de 7, 8 ou 10 graus, é muito melhor. E há mais umidade. E sempre ajuda a passar melhor o verão? Com certeza. Ah, é fresquinho, é fresquinho, é. É bom, é bom, é bom. Principalmente nestes dias que não há vento, caem diretamente sobre as pessoas, refrescando-as. Sabe bem. Sabe bem, maravilha. É que quando se entra ao fundo da rua, ou quando se entra ao fundo da rua, nota-se logo uma fresquida enorme. É agradável. Mais que agradável, isso já devia ter sido feito há mais tempo. O consumo de água é mínimo. O investimento, reduzido. Instalar o sistema custou 60 mil euros. Em Espanha já está aplicado. Noutras cidades, aqui a mais próxima de nós é em Badajoz. O objetivo é exatamente ir alargando a pouco e pouco as restantes artérias para além da rua de Alcaminho. O centro histórico está transformado neste momento num verdadeiro centro comercial aberto. Já temos o estacionamento, tínhamos as lojas renovadas, o equipamento urbano renovado. Faltava-lhe dar aquilo que é a climatização. Outras autarquias portuguesas já mostraram interesse em adquirir o sistema.